A matéria que eu trago a análise do plenário é justamente uma ineficiência da atual administração em iniciar uma obra e concluí-la. Nós não sabemos o que está ocorrendo, se é uma falta de gestão, se é falta de planejamento. Mas houve a iniciação da obra de pavimentação asfáltica do Polimapá, só que não foi concluída. E foi feita a pavimentação asfáltica, mas não foi feito os meio-fios e nem o calçamento ali das calçadas daquela região. Isso que ocasiona justamente lesão a essa pavimentação asfáltica, porque vem a enxurrada e se não tiver os meios de contenção adequados para preservar essa pavimentação asfáltica, vai ser tudo deteriorado. E nós estamos percebendo que ali parte do canteiro central que dá acesso ao Polimapá que não foi concluído, então preciso de ter essa conclusão. Então, essa atual administração, em seis anos, presidente, e nós estamos chegando em seis anos, no sexto ano, ela não conseguiu, com excelência, começar uma obra e concluir. Então, isso mostra que realmente nós estamos sendo governados por pessoas que não têm noção nenhuma de gestão pública e também não têm compromisso com o dinheiro público, porque iniciaram a obra do Polimapá e não concluíram. E isso mostra que o descaso com o povo, o desrespeito com o cidadão e com o dinheiro público é comportamento contínuo dessa pavimentação asfáltica. O que nós estamos pedindo é nada mais que obrigação do Poder Público que ele possa iniciar uma obra e concluir, porque é muito triste para a gente nos depararmos com inúmeros bairros sem pavimentação asfáltica, com recurso, com uma receita de quase 230 milhões de reais que esse município arrecada esse ano. Então, esse é o nosso foco de que o poder público possa aplicar os recursos que ele está tendo como receita.